A polícia cearense montou uma verdadeira força-tarefa para colocar as mãos no suspeito de encomendar a morte do agente da Polícia Civil, Glicério Félix de Almeida. Kiko, ou tio, como é conhecido no mundo do crime, é considerado bastante perigoso. Ricardo Lima explica pra gente como você que está em casa pode ajudar a polícia na captura desse foragido. Vamos ver? Rodou. Uma ação ininterrupta, coordenada por agentes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, não tem data para terminar. Essa ação desses agentes tem como objetivo localizar e prender esse homem que aparece nas imagens. A polícia esteve muito perto. Dois dias após a morte do policial civil que foi assassinado no município de Granja e que porventura participava, era agente aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a equipe da Polícia Civil caiu em campo e conseguiu localizar no município de Parnaíba, que fica já no estado do Piauí, pelo menos cinco pessoas envolvidas com o homem apontado como líder do grupo criminoso, que seria o autor da autorização e ordem para a morte do policial civil Glicério Félix de Almeida, de 41 anos, assassinado no município de Granja, quando visitava durante o período de folga seus familiares que moram naquela região. No local, a polícia encontrou várias armas, munições, inclusive fuzis foram apreendidos durante essa ação e outras duas pessoas que não estavam na casa também foram presas por envolvimento com esse grupo criminoso. Esse homem, que você vê aí nas imagens, ele é apontado como o chefe do tráfico de drogas, responsável pelo tráfico interestadual, inclusive, nos estados do Piauí, do Maranhão e também do Ceará. É o Adeilson do Amaral de Souza, conhecido como Kiko Outil. Como eu disse, a polícia esteve muito perto dele, mas ele não estava no local durante a abordagem realizada pelos agentes do DHPP e continua foragido. A polícia já está muito próximo. Vários passos por onde ele passou, pegadas foram detectadas pelos agentes aqui do DHPP, mas até agora ele não foi capturado. E se você, que está vendo essa imagem, conhece esse homem, sabe onde ele está ou onde ele foi visto, por último, você pode, inclusive, ligar para o 190 de onde você estiver e informar a polícia através de denúncia anônima.